Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Freitas, do Colégio de Camões, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com polígonos regulares. E aí, vamos estudar? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá pessoal, acompanha comigo a telinha. Polígono regular, você deve estar lembrando, que é o polígono que possui todos os ângulos iguais e também os lados iguais. Agora, quando eu falo ângulos iguais, eu estou falando em ângulos internos e também os ângulos externos. Lembrou? É claro que vale lembrar, acompanha lá o mouse, que o polígono regular, ele é um polígono equilátero, ou seja, possui os lados iguais e equiângulo possui os ângulos iguais, correto? Pode ser analisado separadamente. Mas, olha nessa telinha lá. Nós temos ali um polígono regular de quantos lados? Muitos, né? Vamos lá. Temos ali que todos os ângulos são iguais, os ladinhos são todos iguais. Consequentemente, esses arcos pequenos também são todos iguais, correto? Isso aí nós estamos recordando o ângulo escrito, né? Se o ângulo valer x, o arco correspondente vai valer 2x, correto, turma? Então, vamos lá. Ele falou assim, ó, no eneágono regular, calcule a medida do ângulo GAD. Então, ele que é o ângulo GAD. Temos ali o ângulo x, né? Então, conforme nós relembramos, esse arco vale 2x. Mas, turma, se o polígono regular, o eneágono, ele tem 9 lados. Uma volta inteira tem 360 graus. Se eu pegar a volta inteira e dividir por 9, vai dar exatamente 40 graus. Perfeito. Então, cada arquinho desse que aparece na figura possui uma abertura de 40 graus. Acompanhe o mouse. Como eu tenho ali 3 arquinhos, 3x40, 120 graus. Ora, se o arco tem medida 120, o ângulo inscrito vai ter medida metade de 120, exatamente 60 graus, conforme ele botou bem explicado ali. Perfeito, turma? Essa questão 2 ali, né? Esse exemplo 2. Depois você dá uma olhadinha nele e vê o que você achou disso. Correto? Vamos lá. Você lembra da soma dos ângulos internos de um polígono convexo? Então, 180 que multiplica n-2. Correto. Você concorda que se o polígono regular, todos os ângulos internos são iguais? Pois então, como eu calculo cada um deles? Eu vou pegar a soma de todos e dividir pela quantidade. Ora, se o polígono tem n lados, ele possui n ângulos internos. Então, observa ali. Cada ângulo interno vai ser por 180 que multiplica n-2 dividido pela quantidade. É uma ideia bem intuitiva, não é? A mesma coisa a gente vai fazer com o ângulo externo. A soma dos ângulos externos vale 360 graus. Quanto vai medir cada um? Opa, você tem n lados. Olha lá. 360 dividido por n. Correto, turma? Beleza. Então, fica fácil descobrir o valor de cada ângulo interno e cada ângulo externo de um polígono regular. Correto? Vamos falar também sobre o número de diagonais de um polígono? Pois bem, o número de diagonais de um polígono é... Se eu estiver falando de cada vértice, cada vértice de um polígono vai partir n-3 de diagonais. Correto? Então, vamos tentar acompanhar comigo esse raciocínio aqui no meu clarede? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Observe que esse aqui é um polígono de n lados. Eu não conheço quantos lados ele tem. Percebe? Eu não fechei. É um polígono bem grande. Então, como eu estava falando, vamos fechar esse vértice aqui. Vamos traçar as diagonais desse vértice? Vamos ver. Eu não posso traçar a diagonal para ele mesmo. Impossível, né? Não posso traçar a diagonal para o vizinho da esquerda dele. Também não posso traçar a diagonal para o vizinho da direita. Para todos os outros vértices, eu vou conseguir traçar a diagonal. Note. Então, traço diagonal, traço diagonal. Vou traçar a diagonal para aquele, diagonal para aquele. Tem muitas diagonais aqui dentro, né? Não sei quantas são. É o polígono grande, o polígono de n lados, né? Que n pode ser qualquer número, maior ou igual a 3. Então, veja bem. Eu posto essa diagonal para todos, exceto para quantos? Para 3, que é ele mesmo, o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Então, a quantidade de diagonais que saem de cada vértice, a gente chama de dv, vai ser o número de vértices de menos 3 unidades. Ok? Esse é o total de diagonais de cada vértice. E como é que eu faço, então, para traçar, para encontrar o total de diagonais do meu polígono? Veja bem. As diagonais totais do meu polígono, quantos vértices tem o polígono? N. Se eu tenho n lados, ele tem n vértices. Então, eu vou ter n de cada vértice. Vão sair quantas diagonais? N menos 3. N que multiplica n menos 3. Só que vai ter um errinho aí, ó. Qual é o errinho? O erro é o seguinte. Observe-se aqui. Quando eu pego esses vértices e vou traçar as n menos 3 diagonais que saem dele, eu vou contar com essa diagonal aqui, ó, que eu tô marcando em azul. Não vou contar? Sim, eu vou contar com ela. Só que, por sua vez, aquele vértice lá, que também tem n menos 3 diagonais, dentro dessas n menos 3, também tá contando essa diagonal azul. Ou seja, essa diagonal foi contada duas vezes. Foi contada aqui dentro dessa quantidade e foi contada aqui dentro dessa quantidade. Então, se eu somo tudo, cada diagonal, isso aí vai acontecer. Ou seja, cada diagonal vai ser somada duas vezes. Então, o que eu tenho que fazer com aquele resultado? Isso aí. Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2. Porque eu não posso contar duas vezes cada diagonal. Correto, pessoal? Então, temos ali as diagonais de um polígono converso. Então, se o problema me diz que determinado polígono possui 6 lados, se ele tem 6 lados, o n é igual a 6. Diagonais de cada vértice, 6 menos 3. Diagonais totais, 6, que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Correto? E se o pensamento fosse ao contrário, você conseguiria fazer? Vamos ver? Imagine você essa seguinte situação. Um polígono tem 27 diagonais. Eu quero saber quantos lados ele tem. Então, qual é a fórmula das diagonais que nós vimos? Exato. Então, nós vimos que n que multiplica n menos 3 sobre 2 é igual a 27. Olha, se você tá pensando que isso aqui vai cair na equação assim, um grau, vai. Você pode até pensar que sim. Mas tem um jeitinho, ó. Fica ligado. Não vou fazer a distributiva. Eu vou simplesmente multiplicar cruzado. Só que eu não vou fazer a multiplicação. Caramba, Leandro, vai fazer o quê? n que multiplica n menos 3 vai ser igual a 2 vezes 27. 2 vezes 27. Então, note o seguinte. Eu vou utilizar um truque. Esse truquezinho não é pra resolver equações do segundo grau, tá ok? n, eu tenho certeza que é um número inteiro positivo. É um número natural. Se até que ele é maior ou igual a 3. Mas vamos lá. Eu tenho um produto de dois números naturais. E lá eu tenho um produto de dois números naturais também. E note que esses dois números, n e n menos 3, a diferença entre eles é de 3 unidades. Sendo que o n, ele é maior do que o n menos 3. Que é justamente o menor número, né? n menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um truquezinho que diz o seguinte. Eu vou tentar pegar esses dois valores e aproximar. Leandro, aproximar de que forma? Quanto é 2 vezes 27? 54. Se você pegar aquele número e dividir por 2, por 3, aliás. Se você dividir por 3, você encontra 9. Se você multiplicar por 3, você encontra 6. Diz pra mim. Quanto é 6 vezes 9? 54. O resultado não se alterou. Opa! O n. 6 e 9. E aí? A diferença entre eles é de 3 unidades. A diferença entre eles é de 3 unidades. Então, o valor de n, que é o maior dos números, vai ser exatamente 9. n é igual a 9. Leandro, não entendi muito bem, não. Olha, esse é um truquezinho legal. Pensa o seguinte. Quanto é 6 vezes 4? Ora, 6 vezes 4 dá 24. Então, o que eu posso fazer? Eu conservo sempre o resultado quando eu faço isso. Divide por 2, dá 3. Multiplica por 2, dá 8. Quanto é 3 vezes 8? 20 e 4. Percebeu? Divide por 3, dá 1. Multiplica por 3, 24. 1 vezes 24, 24. Então, esse truquezinho eu posso fazer à vontade. Olha lá. Vamos dividir isso aqui por 12. Vamos lá. Divide por 12, dá 2. Multiplica por 12, dá 12. Quanto é 12 vezes 2? Também 24. Então, esse truque é muito útil em situações desse tipo aqui. E aí? Gostaram? Bem bacana, né? Pessoal, hoje vamos ficando por aqui. Não esqueçam de fazer as atividades propostas. Beleza? Ok.